Olá, saborosas! Tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou fazer um kit festa, tá? Já tô aqui, ó, com meus brigadeiros pronto e agora eu tô fazendo aqui uns de ninho, ó, uns docinhos de ninho. Aí, o que que eu faço, gente? Eu vou bolear aqui os meus docinhos, tem 21 gramas, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço aqui. Aqui eu faço um buraquinho aqui, ó, eu molho na água e venho aqui e faço um buraquinho e vou colocar Nutella aqui no meio, gente. Ó, com todos eles. Olha que lindo que fica. Aí eu venho, vou colocando aqui junto com meus outros brigadeiros e esse docinho é fácil, né, gente? Eu vou deixar na descrição do vídeo a receitinha deles, que eles são muito facinhos de fazer. Vou fazer mais um aqui pra vocês verem, que é muito facinho. Eu sempre molho a pontinha pra não grudar. Venho aqui, ó, pode ser com boleador, pode ser com qualquer palitinho aí que vocês tenham, tá? Ó. E venho com a Nutella, coloco lá do fundinho, ó, e faço uma pitanguinha. E vou fazendo todos assim, tá bom? Aqui, pessoal, eu tô cortando o bolo, ó, vai ser um bolo redondo, né? E eu vou montar dentro da forma e depois a gente tá confeitando esse bolinho. É um bolo de um quilo e meio. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Olha a massa, gente. Que maravilha, né, Simpsons? A massa maravilhosa. Olha. Muito boa. É uma massa amanteigada maravilhosa, gente. A massa vai estar aí no canal, tá, pra vocês. Vou deixar o link na descrição do vídeo dessa massa linda. Essa massa eu ganhei muito dinheiro com ela. Logo no início eu fazia tudo, qualquer tipo de bolo eu fazia com essa massa. Mas aí veio outras e a gente vai testando, né, gente? E eu fui olhar lá no fundo do baú, vi lá essa receitinha do início da minha carreira como boleira, né? Aí eu falei, nossa, show! Vou passar pras meninas, hein? E tô aqui passando, gente. Então, gente, aqui eu pego a mesma forma, né, que eu cortei. Tem quantos centímetros essa forma de diâmetro? E aqui, gente, eu vou colocar a nossa primeira massa aqui. Gosto de usar aqui o fundinho da outra forma pra fazer um salva-bolo pra colocar aqui. Aí você forra com plástico ou na mãe? Sim. Fica mais fácil da gente desenformar ele, né? Aí, ó, coloco aqui. Eu gosto de certificar que tá bem no fundinho. Dou aqui uma molhadinha. Não molho muito essa massa. E o recheio vai ser brigadeiro com bombom. Aí, gente, eu vou colocando aqui, ó, o nosso brigadeiro. E agora, gente, eu espalho sempre tentando não juntar o recheio com o bolo pra não subir farelo, sabe? Você vai colocando aqui o brigadeiro de forma que a parte de baixo continua sempre pra baixo pra não subir farelinhos de bolo. Ó, desse jeito. Agora, eu venho aqui, ó, com bombons. E vou colocar aqui, eu piquei os bombons. E vou colocar aqui no nosso bolo, que a cliente pediu com recheio de brigadeiro com bombom. Aí, gente, aqui eu coloco um pouquinho, né, pra grudar a massa melhor. E assim a gente vai continuando aqui. Ó, coloco mais um disco de massa. Ajeito direitinho. Dou uma molhadinha. Aí você tem leite, né, mãe? É, leite com leite condensado. Não gosto de molhar muito essa massa, por quê? Ela já é uma massa bem... Bem... Úmida. Ela já é uma massa bem fofinha. E aí, não precisa estar molhando demais, gente. Aí eu faço de novo outra camada. Agora, gente, é só espalhar o nosso recheio maravilhoso. Coloco mais bombons picados. Gente, sempre vocês vão pesando a massa de vocês, pra não ir mais quantidade de bolo do que o cliente pediu, né? Porque senão é prejuízo, né, gente? E agora eu vou colocar outra camada. Olha, essa massa, pessoal. Façam aí na casa de vocês, que vocês vão amar. Uma massa super saborosa, hein? Um quilo e quatrocentas gramas, gente. Aí eu vou colocar o chantilly ainda. Vou confeitar. Com certeza vai até passar um pouquinho, né? Então é sempre assim, gente, que a gente também não consegue colocar tudo muito certinho. A não ser que eu tivesse cortado o bolo mais fino, enfim, né? Mas os meus bolos sempre passam um pouquinho, mas não dá nada não. Dá tudo certo. Então, pessoal, aqui eu passei um pouquinho de brigadeiro pra colar o nosso bolo, né? Pra não andar na hora que a cliente vem buscar. Ó. Aí eu centralizo bem aqui o nosso bolo, né? E vou tirar agora. Virei. Agora a gente remove o saco daqui, né? Que eu abri ele. É aquele saco de supermercado mesmo, tá, gente? Pode ser. Olha. E aí a gente vai decorar esse bolo, tá, gente? Aqui, pessoal, eu tenho o chantilly, né? Que eu vou colocar aqui pra me texturizar. Eu gosto de texturizar o chantilly pra ele ficar bem fácil da gente estar decorando o bolo. Gente, aqui eu tô texturizando o nosso chantilly. O que que eu coloco? Leite, gente. Eu coloco leite. Vocês podem colocar leite condensado. Tem gente que coloca até água, mas eu prefiro o leite, né? Porque o leite eu acredito que seja bem mais saboroso do que água, né? Por isso que eu coloco leite. Mas tudo dá certo, tá? Olha, gente, aqui, ó. Já tá bem texturizada, bem gradadinha, olha. Aí você passa assim, ó. Você vê que não tem muita bolinha, mas ainda tem um pouquinho aqui. E a gente vai colocando um pouquinho de leite. Também não coloca demais, tá, gente? Que não pode ficar muito mole. Tem que ficar não soltando aqui, ó. Da nossa espátula, entendeu? Mas bem texturizado. Tem gente que tem dificuldade nesse momento. Mas você se atente nisso, tá, gente? Mostra aqui, Cíntia, a foto do bolo que a cliente me enviou. Pra mim tá tentando reproduzir esse bolo. Esse é o bolo. Esse é o bolo. Só que esse bolo aqui é um bolo bem mais baixo, né? Esse daqui vai ser um bolo um pouquinho mais alto. E menor também, né, gente? Mas a gente vai fazer aí o que a gente pode fazer. É assim que a gente faz. Tenta é agradar o nosso cliente sempre. Né, Cíntia? É. Então é isso, gente. Aqui eu vou colocar o nosso chantilly. E vou alisar esse chantilly com a nossa espátula. De início é só pra segurar os farelinhos aqui nas laterais dele, né? Do bolo. E depois que a gente vem decorando ele, na verdade, fazendo a segunda camada. Então, aqui eu vou segurando todos os farelos. Aí agora eu venho com a segunda camada aqui. Pessoal, eu coloquei aqui, ó, o nosso chantilly no saco. E vou colocando o nosso chantilly em toda a lateral do nosso bolo. Pra depois a gente alisar ou então fazer textura aqui na lateral, tá, gente? Agora, pessoal, a gente vai alisar o nosso bolo. Primeiro eu gosto de passar a espátula aqui. Pode passar já a espátula de textura ou lisa. O que vocês quiserem já de uma vez. Mas eu gosto de passar essa daqui. Pessoal, sempre vocês colocam a régua bem retinha. Porque senão ele fica grosso embaixo e em cima fica fino o bolo. E não fica com a estética bonita, né, Cíntia? É. Acontece de acordo com o que vocês usam aqui, ó, a espátula de vocês. Ó. A gente vai ajeitando e vendo a melhor maneira que fica, ó. Aqui, pessoal, depois que o nosso bolo tá bem retinho, ficou do jeito que eu queria, eu já venho com a espátula de textura. Sempre eu gosto de começar aqui na parte de trás do bolo. Eu olhei de uma vez só, eu já achei que ficou bom. Aí eu venho aqui, ó. Vou tirar aqui, ó. Essas partes em relevo aqui em cima. Sempre limpando a nossa espátula, né, que isso é muito importante pra ficar um trabalho bonito, um trabalho limpo, um trabalho profissional. Então a gente pega assim, ó. Então aqui, pessoal, eu começo a fazer as rosetas daqui, ó. Da parte da frente. Bom, pessoal, aqui eu coloquei uma roseta, mas eu gosto de começar por esse lado, né? Então aí eu tirei e tô começando aqui deste lado. Tô aqui com o B com o M da Wilton. E vou fazer umas pitanguinhas aqui. Tô aqui com o B com o M da Wilton. Agora, pessoal, também estou com o B com o M da Wilton. E com a chantilly na cor vermelha, eu faço os pitanguinhas aqui, preenchendo aqui os espaços, ó. Agora eu venho novamente com a cor branca e vou aqui finalizar essa parte de pitanguinhas. Ficando assim, gente. Agora eu venho aqui na parte de baixo do nosso bolo e vou fazer pitanguinhas com o mesmo bico. E vou fazer pitanguinhas vermelha. Aqui é a parte vermelha, finalizei. Agora eu venho com uma branca. Aqui na parte de baixo a gente finalizou. Depois a gente vai botar umas miçanguinhas, né, Cíntia? Sim. E umas folhinhas. Isso. Aqui, pessoal, eu tô com o B com o B com o 366 da Wilton. Tô fazendo umas folhinhas aqui na cor. É de hortelã com verde limão. Tchau. 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 E aqui, pessoal, eu vou colocar algumas aqui também. Bom, pessoal, assim ficou o nosso bolo, o nosso kit festa. E agora a gente vai pro salgado, né, gente? Bora lá, então. Aqui, gente, a minha mãe tá fritando os salgadinhos, né, pra nossa cliente. São 50 salgadinhos fritos que ela pediu, 20 docinhos e um bolo. E aqui a gente coloca nessas marmitecas de isopor retangular. Agora a gente fecha. Minha mão tá limpa, tá, gente? Só pra me ajeitar aqui, que não quer fechar. Pronto, aí eu boto adesivo. Não pode faltar sempre o logo de vocês. Porque quando as pessoas comprarem, sempre vai ter alguém que vai perguntar. Nossa, que salgado gostoso. Quem fez? Se eles quiserem, quando ele fazer uma festa, eles vão lembrar de você. Por isso que a gente tem que fazer tudo muito bem feito. Com muito carinho, né, Cíntia? E finalizamos nosso kit festa de hoje, que custou R$120,00 com um bolinho de 1kg, com 20 docinhos e 50 salgados fritos. Espero que tenham gostado. Se gostarem, deixem seu like, se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo, gente. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho